Liturgia da Palavra. Vamos escutar atentamente o que Deus quer nos falar através da leitura que será proclamada. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu. Firmou a terra e tudo que dela germina. Que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo. Luz das nações para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Vamos nos preparar para escutar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Ficando de pé, entoando o canto de aclamação Louvor e glória a ti Senhor Isso é palavra de Deus Isso é palavra de Deus Louvor e glória a ti Senhor Isso é palavra de Deus Isso é palavra de Deus Purificai Senhor a minha mente, os meus lábios e o meu coração Para que eu possa proclamar com dignidade o vosso santo evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Seis dias antes da Páscoa Jesus foi a Betânia Onde morava Lázaro Que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria tomando quase meio litro de perfume De nardo puro e muito caro Ungiu os pés de Jesus E enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então falou Judas Iscariotes Um dos seus discípulos Aquele que o havia de entregar Por que não se vendeu este perfume Por trezentas moedas de prata Para as dar aos pobres? Judas falou assim Não porque se preocupasse com os pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus, porém, disse Deixe-a Ela fez isto Em vista do dia de minha sepultura Pobres sempre os tereis convosco Enquanto a mim Nem sempre me tereis Muitos judeus Tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá Não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então os sumos sacerdotes Decidiram matar também Lázaro Porque por causa dele Muitos deixavam os judeus E acreditavam em Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Evangelho Apaguem os nossos pecados Caríssimos irmãos e irmãs Querido irmão e irmã Que participam através das redes sociais Da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bom Fim Já estamos na Semana Santa Onde tivemos o Domingo de Ramos Que foi, conforme os noticiários Hoje em dia com a mídia Bem participado Foi um momento muito rico Na tradição dos Domingos de Ramos Muita participação E hoje já estamos na segunda-feira Em que a primeira leitura Traz o profeta Isaías O profeta do servo sofredor E ele traz quatro poemas Sobre essa reta final Da caminhada de Jesus aqui na Terra Para se concretizar Com a sua paixão, morte Sepultura e ressurreição E o importante é que o profeta Isaías Há mais de 700 anos atrás Daquele acontecimento que aconteceu com Jesus Ele já havia predito Olha o que ele diz Eu o Senhor te chamei Chamou Jesus Com a sua encarnação Com a sua vinda A este mundo Chamei para a justiça E te tomei pela mão Eu te formei Te constituir como centro De uma aliança do povo E luz das nações Então Jesus é a luz das nações Com o objetivo de abrir os olhos Dos cegos Não só ao sentido do olho físico Mas uma visão ampla das realidades do mundo E para uma abertura dos olhos Para uma realidade das coisas divinas Das coisas celestiais E também tirar os cativos da prisão E livrar do cárcere Os que vivem nas trevas Trazendo para cada um de nós Sendo cristificados com esse espírito divino Também procurar tirar tantos Que estão nos cárcere Das trevas desse mundo O profeta também Traz aqui a essência Que Deus coloca nesse filho Jesus Palavras que a gente ouve Em dois momentos Um é quando Jesus é batizado E outro Quando Jesus é transfigurado Eis o meu servo Eis o meu eleito Nele se compraz a minha alma Porque pus o meu espírito sobre ele E ele promoverá O julgamento das nações O julgamento final Querido irmão, querido irmão Devemos ter a maior certeza De que Jesus É este que O profeta diz aqui Nesse primeiro canto Do céu ao sofredor Ele não clama Nem levanta a voz Nem se faz ouvir Pelas ruas Mas dá o testemunho Com sua vida Com sua obediência Até O fim E um fim Na realidade da cruz Para a salvação De cada um de nós Querido irmão, querida irmã No evangelho de hoje Segundo João Nós temos uma Presença de Jesus Na cidade de Betânia Betânia é uma cidade Um lugar que fica perto De Jerusalém E ali seis dias Antes da Páscoa Jesus passa ali Como se fosse A despedida E nessa visita Além de Jesus O evangelho Nos traz Quatro personagens Marta Maria Lázaro E Jesus E também Está lá na cidade Alguns judeus E alguns sumos sacerdotes E Jesus Vai naquela casa E ali É convidado Para participar Do jantar Um banquete Uma mesa Onde É uma prefiguração Daquilo que vai acontecer Mais adiante A última ceia E naquele jantar Marta Sempre a servir Marta É muito importante Que ela mostre A nossa parte Serviçal Laborial Do trabalho A nossa parte Laborativa Com Deus E Maria Aos pés De Jesus Perfumando Seus pés Com perfume Caro De nardo E enxugando-os Com os cabelos Maria Representa Essa parte Mais Junta Com Deus Com Cristo A parte Oracional A parte Espiritual Então Essas duas Irmãs Representam Aquilo Que devemos Ter Para com Deus Para as coisas de Deus O trabalho E a oração Aquilo que São Bento Nos diz Orate Ete Ete Labora Orar E Trabalhar Depois aparece Lázaro Irmão Aquele que Jesus Havia Ressuscitado Para mostrar Aquilo também Que nós Procuramos Em Deus Quer dizer A Salvação A Ressurreição Da nossa Alma Após A nossa Morte Mas Também Apresenta Ali Judas E é Muito Interessante A gente Estar Atento A Essa Presença De Judas Naquele Meio Judas Caminha Com Jesus Mas Estava Mal Intencionado Então Muitas Vezes Muitos Estão Na Igreja Mas Mal Intencionados Judas Vira E diz Deveria Ter vendido Esse perfume Por trezentas Moedas Para dar Aos Pobres Não Porque ele Estava Preocupado Com os Pobres Mas Para Ficar Com aquele Dinheiro Porque ele É ladrão E Vem Acontecer Que ele Trai Jesus Entregando Por Trinta Moedas De Prata Traindo Jesus Então Querido Irmão Querido Irmã É a Despedida De Jesus Aqui Naquela Comunidade Naquela Fraternidade Daqueles Três Irmãos Tão Amigos De Jesus E que Bom Que a Nossa Casa Também Seja Uma Casa De Marta Maria E Lázaro Onde Possamos Receber Jesus E fazer O Seu Culto Com Perfume Como Maria Fez De Servir A Mesa Do Senhor Participando Da Santa Eucaristia E no Nosso Alimentar Também Agradecer A Deus O Alimento De Cada Dia E E ter A Certeza De Que Ele É Verdadeiramente O Caminho A Verdade E A Vida Onde Ele Estava Ali No Lugar Onde Ele Havia Ressuscitado Aquele Que Agora Depois Da Ressurreição Ele Vai Visitar Lázaro Então Esse Evangelho Vem dar Realmente A Confirmação Que Jesus Ressuscitou Lázaro E Lázaro Viveu Por Determinado Tempo Depois Da Sua Ressurreição E Agora Tem Os Judeus Aí Que Querem Também Tirar A Vida De Lázaro Porque Com A Vida De Lázaro Muitas Pessoas Estavam Acreditando Em Jesus Assim Como Os Judeus Querem Matar Lázaro Às Vezes O Sistema Ou Pessoas Também Nos Querem Matar Quando Na vida Da Gente A gente Testemunha Esse Jesus Que Nos Ressuscita De tantas Coisas Negativas Desse Mundo Portanto Querido Irmão Querido Irmã Vamos Vivenciar Esta Semana Santa Creio Que Muitos Aqui Ontem Participaram Das Celebrações Do Domingo De Ramos Glorificando Esse Jesus Que Entra Triunfalmente Em Jerusalém Osana Rei Osana Rá Osana Ao Filho De Davi Bendito Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor E Que Aprendamos A Ter Em Nós Marta Na Nossa Parte Laborativa Serviçal Também Servindo Ao Cristo Que Está Na Pessoa Do Outro Dos Necessitados E Também A Parte De Mais Intimidade De Mais Cultuação De Mais Adoração De Estar Os Pés De Jesus Que Deus Nos Abençoe Nos Proteja E Que Também Tenhamos A Sorte De Lázaro De Ser Ressuscitado Pelo Esse Cristo Que Veio E Morreu Para Nos Salvar Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E Oração Seja Em